Olá, seja bem-vindo ao canal Jairo Neto. E neste canal tem vários vídeos interessantes, como desafios. Por exemplo, temos esse tipo. Quem comentar mais esse emoji de robô ganha e vai ter o comentário fixado. Teorias. Eu descobri a data do capítulo 4 de Garden of Bambam. E como eu descobri? Vamos lá. E animações? Quer casar? Comigo. Mas é claro que sim. E tem muito mais. Só com esses exemplos tenho certeza que te interessou. Então se inscreva nesse canal, para não perder nenhum vídeo novo. Vai lá, não vai se arrepender.